Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Galera, queria falar um pouco com vocês agora, li bastante as mensagens, tô interagindo com vocês aqui. Queria puxar pra mim um tema, queria falar sobre o Dimitri Pae. O Pae, assim como o Verrete, tá completando um ano de Vasco da Gama agora. Tô gostando muito do Pae depois desse retorno. Eu sou alguém que questiona muito o custo-benefício do Dimitri Pae ao Vasco. Se o Pae encerra a carreira dele no Vasco, depois desse jogo do Red Bull Bragantino, aqui ó, deu um ano. O Vasco investiu aí com encargo, luva, etc. Um milhão e trezentos, um milhão e meio por mês, por doze meses. A gente tá falando aí de mais ou menos quinze milhões de reais. Valeu esse investimento de um ano? Eu diria que não. O investimento foi alto e ele não entregou no nível que o Vasco investiu. Não acho que o Pae mudou o time do Vasco de patamar e tal. Porém, ele ainda tem um ano de contrato. Ele tem um ano de contrato. Ele agora tá em forma. Ele agora está adaptado ao futebol brasileiro. E nesse momento, eu vou esquecer essa primeira temporada dele e torcer pra que ele escreva uma nova história nesse último ano de contrato dele com a camisa do Vasco. Vi um Pae feliz no jogo do Red Bull Bragantino. Ele foi substituindo, sorrindo, coisa muito diferente do que a gente viu quando ele saiu naquele jogo do São Paulo. Não sei se foi o jogo do São Paulo. Tem um jogo que ele entra com 10 minutos, né? Porque o Estrela se lesiona... Não, não foi o jogo do São Paulo porque o Estrela arrebentou com o jogo do São Paulo. Foi um jogo em São Januário, não sei se foi Botafogo. O Estrela se lesiona com 10... Foi Botafogo. O Estrela se lesiona com 10 minutos. O Pae entra. E aí, ele joga mais ou menos 45 minutos. E aí, com 10, 15, no segundo tempo, ele sai, sai, putz, chutando tudo no banco de reservas, senta, não fala com ninguém. Então, eu vejo uma mudança de humor muito grande. Então, eu vejo um Pae fisicamente magro, adaptado ao Brasil. Jogou muita bola contra o Red Bull. Foi bem no que ele entrou contra o Atlético-Goianiense. Fez uns 15 bons minutos contra o Grêmio. Melhor que o Coutinho, mas depois caiu. Até bateu nos escanteios meio bizonhos ali e tal. Mas vejo ele numa crescente. Se ele não voltar a ter lesão, ficar fora das lesões e conseguir voltar a aumentar a minutagem dele, pode ser que esse último ano de contrato eu possa falar assim, hein? Valeu cada centavo, o Pae arrebentou e hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. É a minha expectativa agora pra esse um ano final de contrato dele, tá? Mas esse primeiro ano de contrato dele não foi bom não, tá? É a minha opinião. Eu acho que a gente tem que analisar o retorno do jogador e pelo que ele ganha, né? Se o... Vou dar um exemplo aqui. Se o Paulo Henrique, que tá muito bem na lateral direita do Vasco, tá? Inclusive vem sendo um dos melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro. Se o Paulo Henrique ganha um milhão por mês, você acha que o custo-benefício do Paulo Henrique tá bom? Você acha que ele é um jogador que merece ganhar um milhão? Ele tá jogando bem, mas é compatível o investimento com o que ele joga? Se o Felipe Coutinho chega no Vasco... Deixa eu pegar um outro jogador aqui. Se o Léo Jardim ganhasse 50 mil reais por mês, você não acha que tava muito barato? O custo-benefício dele estaria absurdo. Porque ele é um goleiro de nível muito alto com salário baixo. Então não tem como você desassociar. Quanto o time investe no Atlético, quanto ele entrega, tá? Então eu queria fazer essa ressalva aqui sobre o Paê. E aí, galera? Chegou até o final do corte? Aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana. E os nossos cortes vão lá todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast pra ter mais conteúdo. E até o próximo corte.